Um, dois, três e vai Um, dois, três e vai Um, dois, três e vai Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado, Senhor O Senhor tem a vida oferecer Como oferta de amor Para te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim O teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado, Senhor Estar ao teu lado, Senhor E que eu nasci Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado, Senhor Estar ao teu lado, Senhor Se você gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Ative as notificações Deixe também a sua sugestão Aqui nos comentários Tchau, tchau Tchau